Estilos musicais, as origens e a expressão musical são temas que inspiraram a mega exposição de esculturas de areia do Algarve que decorre entre 25 de maio e 25 de outubro. Na edição deste ano, mais de 100 gigantescas esculturas retratam artistas e grupos musicais de vários países. Chutzi Pontapés, Pedra Brunhosa, Toni Carreira, Amália Rodrigues ou Mozart são algumas das personalidades da música reproduzidas em 40 mil toneladas de areia por cerca de 30 escultores. Tema de música, nós pensamos que ainda há muita coisa para explorar. Então, fazemos mais uma edição, preservando as melhores obras do ano passado e pôr mais coisas novas. Pedido para o público, ano passado que foi visitado, mencionou que tinha que ter mais portugueses aqui sobre a música. então, criamos aqui a areia que é dedicada à música portuguesa. Atrás temos Marisa, também temos aqui Afonso, temos Amália, de ano passado, preservada. Sem temas, não sem esculturas, são muito mais esculturas, não é? Mas volta a 100 temas. Foi aqui que eu comecei e foi muito bom, foi uma experiência muito enraquecedora porque trabalhar com areia é trabalhar numa dimensão muito grande. É muito interessante a forma como temos que desenvolver a escultura por causa das limitações que a areia tem. É uma técnica que nasceu noutros países, tem vindo a ser desenvolvida mais lá fora até do que cá em Portugal. Acabamos a partir aqui em Portugal, um dos maiores festivais do mundo e eu aprendi aqui praticamente tudo o que sei. Fiz aqui o Bach, que é um dos compositores do Barroco. Está ali junto do Mozart, esta parte da exposição é mais dedicada a esse tipo de música. Atrás de nós está uma escultura de uma violinista, uma rapariga da altura, tocava violino com todos os seus preceitos. Esta obra já estava feita do ano passado, mas agora como veio uma chuva e assim a gente faz uns restaures nestas obras porque o tempo é pouco para fazer tanta obra de uma vez. E então algumas são do ano anterior e a gente restaura algumas ainda. E então é outro trabalho do que fazer uma nova lá. Eu gostei disto, já é agora o terceiro ano que venho e espero que gostem daquilo que eu faço e quero participar. Situado entre Pera e Algoz, no Conselho de Silvas, o Fiesa espera receber mais de 100 mil visitantes até ao dia 25 de outubro.